Cássio, anda bem até mesmo tempo. Olha. Agora, eu digo, Cássio, então mostra, por favor. Gostaria, é sério. Cássio, tem que ter o ilhão escuro dentro do prato, mas nunca puxa o ilhão escuro e nunca puxa o prato. Eu não vou, nunca, pois você pode. Você mora e o que você vai lá? Oh, ganhador! E o pai dormir, deixa eu postura junto, quem que ganha está batendo com a chumbeça. Ok. Põe quem é o ilhão escuro dentro do prato, eu tomo um esquerdo, porque eu põe ele e meu. Vê, porque eu deixei até o daninho. Vai, vai? Que eu deixei até o daninho. Ok, trevido, mano. Eu não sou o lugar doce. Oi, não. Caramba, abaixa o mesa, pois caixa. Paga o teu arinho. Oh! Vê, que ele, para um carro de carro. Vê, que ele está?! Vê, que ele está comendo.